Pessoal, tudo bom? Vamos discutir aqui o sistema lineal homogêneo. O sistema lineal homogêneo pelo menos admite uma solução trivial, que é a solução 0, 0, 0, né? X igual a 0, Y igual a 0, Z igual a 0. Esse caso é a solução única, ou seja, é o SPD. Mas pode acontecer de ser também um SPI. E quando você tem mais, tem outras possibilidades de solução. Vamos verificar nesse caso aqui, se é o SPD ou o SPI. Então eu escrevi isso aqui como uma matriz aumentada, aqui, ó. 1, 2, 3, 0, menos 1, 3, 2, 0, 2, 1, menos 2, 0. E fiz o trabalho de escalonamento. Multiplico por 1 e somo por debaixo, né? Multiplico por 2, somo com a última linha. Ficou dessa forma. Dividi aqui por 5 para ter o pivô. Agora vou multiplicar por 3 para anular esse menos 3 aqui. Somou, anulou. Aqui ainda não está no formato de menos 1, né? Ou de 1. Eu dividi aqui por menos 5. Vai ficar igual. E aí igual a 1 vai ficar mais fácil. Porque agora eu tenho aqui, em... Num lugar desse 1, o outro é Z. Aqui é Z, né? Aqui é Z, aqui é Z. Aqui é Y, aqui é Y, aqui é X. Então vai ser 1X mais 2Y mais 3 é igual a 0. E 1Y mais 1Z igual a 0. E Z igual a 0. Esse Z substituído aqui, Y igual a 0. Esses dois aqui em cima, deu X igual a 0. Então a solução é única. E trivial a solução é um SPD. Tá bom? Tudo bom, pessoal? Temos essa questão para resolver no chat EPT. Foi resolvido aí no quadro. Então vocês vão ver no chat EPT e depois a resolução no quadro. Ok? Então essa questão aqui, eu coloquei na área de trabalho. E vou colocar aqui no chat EPT, ó. Vou anexar. Carregado o computador, pode carregar da nuvem também. Coloquei na minha área de trabalho essa questão de sistema homogêneo. Ele carrega, né? PDF é melhor, acredito. E eu peço para resolver a questão. Questão. Em anexo. No anexo 2. Eu já fiz um anexo anterior. Tem que ter cuidado com pergunta. Então ele fala que é um sistema homogêneo. Reescreve aqui o sistema. Faz a matriz aumentada. Elimina o termo abaixo da diagonal principal, né? Vai fazendo escalonamento. Então, ele chega eliminando o termo abaixo da segunda linha. Procurando encontrar as variáveis. Encontra, né? Z igual a zero. Y igual a zero e X igual a zero. Logo, é um SPD. Ele admite a solução trivial. É um SPD. Sistema possível e determinado que tem a solução trivial. Todo sistema homogêneo admite a solução trivial. Mas pode admitir outras soluções. Então, esse aqui atende a essa condição. Certo, pessoal? Fizemos o sistema linear aqui. E agora, vamos fazer lá no quadro. Então, bons estudos, bom trabalho. Se inscreva no canal. Um abraço.